Ai, ai que bom, eu já não vejo a hora de chegar, a hora da escola, botar toda a alegria que couber no bolso da mochila. Bom dia, crianças! Vamos para a aula de número 6 e vamos preencher o nosso calendário. Vamos ler os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro de 2021. No livro Criança Alfabetizada do Segundo Bimestre de História, vamos fazer as atividades nas páginas 169 e 170. Livro Criança Alfabetizada do Segundo Bimestre, página 169, História. A escola e a família. 1. A história da nossa escola. Você vai participar de uma brincadeira muito divertida. Nela, você terá de provar que sabe tudo sobre nossa escola. Siga as orientações do professor. Vamos lá? O que você sabe sobre a história da escola onde você estuda? Vamos fazer algumas perguntas para o diretor e descobrir algumas informações. Qual é o nome completo da nossa escola? Por que nossa escola recebeu esse nome? Há quanto tempo a nossa escola existe? Agora, vamos observar uma imagem antiga da nossa escola e conhecer mais algumas informações sobre ela. Registre suas descobertas em uma folha avulsa. Nesse caso, você vai registrar tudo no seu caderno. Página 170. Retomando. Para mostrar o que você aprendeu sobre a nossa escola, desenha a seguir. Você pode registrar também. O que você mais gosta na nossa escola, espaços, objetos que você gostaria que a escola tivesse. Desenhe aqui nesse espaço. Não esqueçam da reunião de pais e mestres, hoje, às 17 horas, na Escola Águia. Beijos e até amanhã.